É porque só tinha em São Paulo ainda, né? Depois que a gente trouxe pra Rural, que começou a disseminar pros outros lugares, né? Poxa mãe, bota ela aqui pra ela ficar aqui com a gente Eu pego Tá olhando pra cá nosso movimento Deixa eu vou lá pegar Ela adora o Dudu, cara Dudu, Dudu Agora você tem tudo O problema não é, é bom pra ela É, é bom pra ela Não, mas então, já tem em Volta Redonda Outras amigas minhas que vieram do Rio Já tem gente se formando em Resende Já tem uma ou outra formada em Acupuntura, em Valença Só na T já É, mas a gente tenta fazer amizade pra... Fala pra mamãe e pra vovó Ai, ficou linda essa foto Mel Olha pra mim com esse olhinho banco, olha Não, olha de novo, ó Você tá olhando sua amiga? Mel Mel Ela Ai, que lindo Meu olho Virou rolião Queortexa